Olá, estudantes da Rede Pública do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Professor Paulo Brito para mais uma aula de história do terceiro ano. Não se esqueçam, aquele nosso recado de toda aula, o registro de frequência no Classroom, ele mudou. Basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, realiza a atividade, envia e assim você garante a sua presença com o teu professor de história, beleza? Não se esqueça de fazer esse procedimento, hein? Pessoal, na aula de hoje, os nossos objetivos da aula de hoje, quais são? Compreender o processo de instalação das ditaduras na América Latina, como a gente já fez também na aula passada, entendendo este processo de como os países latino-americanos, eles viveram, eles instalaram as suas ditaduras aí na década de 50, na década de 60. Analisar as características incomuns, quais eram as características dessas ditaduras aqui na América Latina e caracterizar a luta pelo processo de redemocratização aqui na América Latina. Então, os países, quando eles têm a ditadura, instalam as ditaduras na América, nós também estudamos essas lutas de movimentos contrários à ditadura, movimento de oposição às ditaduras militares. Na aula passada, a gente estudou o caso da Guatemala, o golpe em 1954 na Guatemala, com o apoio dos Estados Unidos, um ensaio geral para os golpes militares que a América viveria ao longo da sua história. A ditadura na Argentina, com a deposição da Isabelita Perón, que assumiu o poder na Argentina após a morte do seu marido e presidente, Juan Domingo Perón. Isabelita era vice-presidente, vai sofrer um golpe em 1966. O movimento de oposição das mães e avós da Praça de Maio, esse movimento que reunia essas mulheres em busca de informações, em busca do paradeiro de seus filhos e netos. E também a questão da Guerra das Maldivas, uma guerra na década de 80, em 1982, que a Argentina provocou pela posse das Ilhas Maldivas, uma possessão britânica até os dias de hoje. Então, esses foram os conteúdos que nós trabalhamos na nossa última aula de história aqui do terceiro ano do Ensino Médio. Na aula de hoje, a gente vai estudar, então, a instalação da ditadura no Uruguai e o alto golpe do Bordaberri. Então, foi um alto golpe, o presidente deu um golpe e ele permaneceu no poder. A ditadura no Uruguai, a partir aí da década de 70, da década de 80. O presidente Salvador Allende e o golpe no Chile, né? O Salvador Allende era presidente eleito do Chile e vai sofrer um golpe. A ditadura chilena e a Operação Condor. Então, a gente tem aí esses assuntos, né? Para trabalhar na aula de hoje, assuntos esses que são recorrentes no Enem, que são recorrentes no vestibular. Então, vem com o professor Paulo e a gente vai trabalhar esses assuntos. Assim como os demais países latino-americanos, o Uruguai também enfrentava uma grave crise econômica na década de 70. Em 1971, ocorreram as eleições no Uruguai e quem venceu as eleições foi o candidato de situação, o Juan Maria Bordaberri. Então, vence as eleições no Uruguai em 1971. Um dos seus primeiros atos foi obter do parlamento um decreto de estado de guerra interna. Assim, ele legitimava a ação das forças militares no cotidiano nas ruas do Uruguai. Ele foi presidente eleito, mas já vai ter aí no início do seu governo essas ações que vão abrir caminho para um alto golpe, né? O que é o alto golpe? É quando o presidente, em exercício, o presidente que está governando o país, ele aplica um golpe, acaba com as liberdades democráticas e ele mesmo assume esse país de caráter ditatorial. O que a gente vem estudando na história da América, como a gente viu no Brasil, na Guatemala e na Argentina, foram os militares aplicando um golpe, né? Então, tiraram o presidente eleito e eles assumiram o poder. No caso Uruguai, a gente vai ter um alto golpe do presidente Bordaberri. A oposição vai se manifestar no Uruguai com esse ajuizamento dessas questões de se utilizar o exército na vida cotidiana, vai se manifestar com relação às prisões, às perseguições, às torturas e o fato de que a população civil passa a ser julgada por um tribunal militar. Então, a gente sabe que existe o tribunal militar, o Supremo Tribunal Militar, por exemplo, para julgar crimes relacionados aos militares. Este tribunal passa, então, a julgar os crimes cometidos pelos civis. A oposição se organiza, passa a lutar contra essas questões, contra essa imposição do presidente, inclusive com um grupo armados, como o que o Movimento de Libertação Nacional, chamados de Tupamaros. Eles vão recorrer à guerrilha urbana. Então, a gente sabe que as guerrilhas foram importantes na luta pela democracia e contra o regime militar, não só no Uruguai, como a gente vai ter as guerrilhas urbanas e as guerrilhas armadas aqui no Brasil também. Em 1973, Bordaberra, então, aplica um alto golpe, com o apoio de quem? Com o apoio dos Estados Unidos, que temia o crescimento da expansão desse movimento de cunho socialista no Uruguai. Foram cerca de 11 anos de ditadura no Uruguai. Começa em 1973 e essa ditadura se estende, pelo menos, até o ano de 1984. E daí nós vamos ter as características típicas de uma ditadura. Quais são essas características? Fechamento do parlamento, a não realização de eleições diretas para presidente, para governador, a perseguição política, a tortura, o desaparecimento desses opositores aos regimes ditatoriais. Então, é um conjunto de características que a gente já identificou essas características no Brasil, a gente já identificou essas características na Guatemala, a gente já identificou essas características na Argentina e agora a gente identifica essas características no caso uruguaio. Então, vejam que a ditadura, esse contexto da ditadura na América, ele vai acontecendo em diferentes países da América, porém, em um mesmo contexto, a segunda metade do século XX, quando o mundo vive essa bipolaridade da guerra fria, que a gente também vem discutindo aí. Então, foram cerca de 11 anos, como eu disse, o fechamento do parlamento, a intervenção na universidade pública, a dissolução de sindicatos no objetivo de enfraquecer o movimento operário e também na associação dos estudantes, algo parecido aconteceu aqui no Brasil, quando o governo militar proibiu a atuação da União Nacional dos Estudantes. As guerrilhas, elas foram duramente combatidas e as pessoas ligadas à guerrilha, elas foram perseguidas e presas durante o ano da ditadura. Trago aqui como exemplo essa foto do José Mujica, foi preso em 1972, ele passa aí 13 anos preso, sendo libertado no fim da ditadura, em 1985, e em 2009, o José Mujica, ou Pepe, como ele é conhecido, ele se torna presidente do Uruguai em 2009, me desculpe, ele se torna presidente do Uruguai. Em 1980, o governo ditatorial realiza um plebiscito sobre a reforma institucional, ciente, eles tinham quase que uma certeza que eles venceriam esse plebiscito, porém, sofrem uma grande derrota nesse plebiscito, dando início, portanto, a uma abertura política que vai culminar com as eleições presidenciais de forma direta no Uruguai, no ano de 1984. Então, aqui eu trago a foto do Pepe, mais um documento histórico do Pepe, do José Mujica, ex-preso político no Uruguai, se tornou presidente do Uruguai no ano de 2009. Aqui o jornal Uruguaio, que vai destacar a libertação dos presos políticos, ele é um jornal de março de 1985 e traz ali a legenda, antes de sexta, todos livres, ou seja, a libertação dos presos políticos a partir desse movimento de abertura política que o Uruguai passa a viver com as eleições de 1984. A gente vai fazer essa atividade, um exercício lá da VUNESP, do vestibular da VUNESP, um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador. Então, ele traz aí esse conjunto de normas que esses países vivem durante a sua ditadura. Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória política e institucional dos países latino-americanos indicados no texto. Vou deixar um tempo na tela e a gente volta e faz a correção juntos, beleza? Aguardo vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Em 1998, Pinochet foi preso na Espanha pela Scotland Yard, desculpe, em Londres, fazendo um tratamento de saúde e essa prisão obedecia um mandato de busca e apreensão internacional. Por quê? Porque Pinochet foi denunciado em vários tribunais internacionais decorrente dos crimes que ele cometeu durante o período em que ele esteve na ditadura militar chilena. Pinochet vai falecer no ano de 2006, depois de enfrentar sérias acusações em tribunais internacionais de ser julgado, mas devido ao ser debilitado estado de saúde, ele não vai cumprir sua pena em prisão. Pinochet acaba falecendo em 2006, no Chile ainda há uma relação do Pinochet, de grande parcela da população que apoia o Pinochet, que gosta do Pinochet, até pela história recente, falecida em 2006, e a oposição que quer apagar a imagem do Pinochet na história chilena. Gente, foco no Enem, questão do Enem sobre o Chile. Como que o Enem traz para a gente a interpretação dessa questão? Então, vou ler o texto aqui com vocês, né? Judiciário contribuiu com a ditadura no Chile, diz juiz Guzmán Tapia. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos de pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na justiça. Assim, o poder judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impune. Então, é um texto de jornal, né? De julho de 2010. E daí vem a pergunta aqui, ó, que o Enem faz para a gente. Segundo texto, durante a ditadura chilena, na década de 70, a relação entre os poderes executivo e judiciário se caracterizava pela... Você tem as alternativas, deixa um tempo na tela, resolva essa questão, analise, e no retorno a gente faz a correção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal. Olha que questão. Traz um texto para a gente um pouco complexo, mas a pergunta dela, levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha o objetivo de coordenar o quê? Qual era o objetivo principal da Operação Condor? A repressão de ativistas oposicionistas, de perseguir aqueles que podiam ser considerados opositores tanto no Brasil como em outros países aqui da América e vice-versa. Então, foi essa operação conjunta, coordenada entre essas ditaduras, né? Pessoal, então, os regimes instalados aqui na América, eles trazem essas características incomuns, né? Do fato de você ter uma supressão da liberdade, de você não ter eleições diretas para presidente, de você ter os seus direitos políticos diminuídos, cerceados e caçados. E essa ditadura militar, ela não é típica do Brasil. Ela acontece aí em outros países da América, sob a intervenção, sob o apoio dos Estados Unidos durante esse período da Guerra Fria, esse conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, nesse contexto das ditaduras militares, a gente tem aí a Operação Condor, que a gente acabou de ver, que é uma operação coordenada entre os diversos regimes ditatoriais da América, na perseguição de presos de oposicionistas políticos do regime. Beleza? Galera, na próxima aula a gente vai retomar alguns conteúdos, né? A gente vai fazer uma retomada de conteúdos, uma revisão desse bloco de conteúdos. Aguardo todos vocês aqui na nossa próxima aula. Desejo que vocês fiquem bem, permaneçam em casa, se possível, se cuidem. Muito obrigado por me permitir entrar na casa de vocês e até a próxima aula. Um abraço muito grande do professor Paulo. Obrigado.